Acabamos de descobrir aqui, que o freio é independente, independente Pela primeira vez o Kinder aparece no canal com a Roll Tade Você tá no meu canal? É, de surpresa Esse é o colorau, top hein Mano, eu amo esse carro Não gravei nada ainda, viu? Ainda não? Como assim? Já tá gravando? Tá Que horas são? São exatamente dez e alguma coisa Que dia é hoje? Hoje é dia oito Detalhe que o maluco faz aniversário amanhã e não sabe que mês que nós estávamos Dia oito de outubro, né? Né? O Fifty tá no ar, hoje nós vai mexer no... Pug Passei ó Pugirug Luz Vocês viram aí que o João meteu o suporte do banco? Tá aqui ó Infelizmente não vou poder ir hoje Minha vó vai tatuar um crânio com duas metralhadoras nas costas Vou ter que acompanhá-la Aqui o Cheva do Mania E o Cibico ali ó Cibico Cibico Dá um zoom ali Já dei, mas né Ah, agora ficou bom hein cara Porra Hoje nós vai mexer no freio, tirar o painel do Peugeot O que mais? Comprou já os fluid freio tudo? Não Faz uns três anos, velho É, tá aí, tá aí Ah tá E esse aqui é o Segura, fala aí Segura Dá um salve pros caras do canal aí Os caras aqui são potentes Como de praxe A gente comprou um presente Surpresa com o Vitão né Acho que todo mundo já sabe que vai ganhar presente Mas ficamos na dúvida o que vai ser A gente mandou fazer um quadro da maré deles E o canal já tinha começado quando ele vendeu Aliás, ele já tinha vendido quando o canal começou Já era uma 2.0 turbo Tinha uma ST37 dourada Cara, sensacional o carro dele Era muito bem cuidado E vamos mudar agora pra ele aqui Ae cuzão O que é isso? Presente da One Fit É que o adversário vai passar em branco, tio? Ai sim Até quente Nossa, mano O cara tinha que fazer eu chorar o bagulho Que louco, velho Cê lembra dessa aí? De mal Agora cê lembra da placa ou não? Ai, ia precisar da minha placa Morales, eu achando que o cara era da moça Ô louco Era aqui já, ó Só espero que o prego não esteja de... Cai o prego O prego tá meio... Tá meio pregado, né? Tá meio pregado, né? É Foda Mano, que da hora, hein? Da hora Deita Acabamos de descobrir aqui Que o freio é independent Independentes Tem quatro saídas de... 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 De arrefecimento Burrão Tudo de arrefecimento no frio Tudo de arrefecimento no frio Tudo é Pandu Tudo que tá saindo dali Da baia ali Da... Do... Do... Do ventilação é Pandu É que é tudo original Que a gente vai arrancar tudo Deixar só a chave de seta é farol Limpador esses bagulho E o resto vai tirar Pra usado da Pandu Todo o gerenciamento Pandu Pandu E... FI4 Mano... 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 Que tá sem freio Que o fluido não existe mais O bagulho é a água Deixa o pino né Só... Só... É só ativar a frouxa ele e deixa Pisa lá Vitorino Dá uns pão aí E aí Vitorino Salve A galera mexendo no pug Bora... Bora fazer a função do macaco É... Brincar de macaco E aí? Tudo bem? Ótimo Que bom Tenta aquilo a mais né Fala alguma coisa 3... 2... Ponta pro Vitorino Alguma coisa Nossa O que que eu faço? Que da porra Já vai já? Ligatou? É que você ligou o carro Doi o joelho velho O carro do pirulas Mas o carro do pirulas Tiramos as rodas Nossa Que parada E colocamos essas maravilhosas speed line Chegou o instalador oficial aqui Dos filmes Livres Adesivos E companhia E Vitão Como é que tá aqui o... O... Garage Day maluco Sendo aquele sangramento lindo No freio do Peugeot Vai vendo Mano, se ligue isso aqui Eu comprei nada E contratam um engenheiro Dá nada E esses carro aqui? Que que tem outro carro? Que que é aquele carro vermelho ali? Isso é louco pai É mustangueira Mustangueira? Mustangueira Rrrrr E os bancos da One Fifty? Vem como? Vai Ó Exclusividade, hein? Porque aqueles pneus mais pequenos Colcade Não sei se vocês já viram, né? Esse aqui a gente comenta depois, né? E começa a chover! Errou! Errou! Parece pit stop da Fórmula 1 agora, viu? Vai dar um correndo pra um campo Errou! 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 Bom, começou a chover Mania tá aqui Vai pro carro lá dentro? Não Ó o estado Do baby Abandonado Que dó, velho Sem farol, sem pisca Mas... Com os milha Nesse mês o carro vai pro Klaus Vai voltar a andar É isso aí Pela primeira vez o Kinder aparece no canal com a Hall Cade, mano É mesmo? Depois de três meses Não, pô, a gente não gravou o dia que eu vou buscar ele lá Não, mas é um vermelho, né? Ah é, mas também essa desgraça do mau trabalho Tem que abrir o porta-bala É Desmontamos já o painel do Peugeot Esses fios aqui, ó São os da programável, da Pandu Sim, sim Já estão passados Esses são tanto a injeção original Quanto... Instrumentação, iluminação, farol, seta, tudo Tudo mais E aí o Vitão que vai... O Vitão que vai mexer nisso aí Terminando de sangrar os freios agora Vamos primeiro Vitão Caiu uma chuva absurda Monstruosa, velho Tipo... Muito, mano Foi tipo... Pras Katias que estão assistindo aí Esse aqui é o galã Igor Del Poio Nossa, mó nome bonito, né mano? Nome de ator mexicano de pornô, mano Igor Del Poio Esse aqui é o Morales Morales tá escoltado hoje Morales não pode mandar nude no grupo Se não moia, né não? Esse aqui é o carro do Vitor Vino Casinho Sport Com 205 mil km TAPO 56 mil km Casinho Sport 1.6 A diferença desse K A diferença desse K pros Ks normais É... Roda Adesivos Roda, adesivos, saia E o painel, né? O painel O painel... O painel eu digo a instrumentação aqui A grafia do painel A grafia, a grafia é a cor, né? É... Mas basicamente é só pílula E esses bancos aqui São bonitos pra cacete Ele já meteu as Red Coil Red Coil, né? Altura monstro Ficou show mesmo Deixa eu filmar de fora, de longe O fitment da frente Altura... Mano, sensacional, velho Monstro O que você já fez no carro, além das molas? O que você comprou, vai vindo, já fez? Lavei Ah, eu dei uma lavada Lavada de boa Passei com um pretinho top É, que agora tá aspirado, né? Nossa, que bosta Nossa, eu vou embora, velho É... Eu comprei filtro Inflow Inbox, tá pra chegar Pra quem não sabe filtro Inbox É um filtro que vai na caixa do original Só que esportivo, né? Tem uma vazão maior de ar É... Uma admissão maior de ar, não vazão Já que eu tinha que trocar o filtro Eu vou colocar um filtro Inflow Não sei se dá muita diferença Mas qualquer coisinha que melhorar já tá bom É... Fiz... Coloquei as molas Red Coil Pretendo... Colocar um abafador final Ou alguma coisa nesse sentido Pra fazer um barulhinho O mais importante que eu quero É colocar os freios da Power Brakes São freios com disco de 283mm, né? Então esse freio pivete aí já sai E entra um maior Colocar uns R88 e... Pista Monstro Mano, esse carro é muito bonito, né, velho? Olha Isso aí, tá feliz? Tô Você prefere ele ou é E36? No contexto geralzaço da Silva No contexto geral eu tô mais feliz com esse carro Apesar de que todo mundo vai me xingar aí no canal, mas... É... Antes que vocês xinguem Cada um tem uma condição Cada um pode ter um negócio, pode ter outro É que assim... Isso aqui é o que melhor veio pra ele no momento, então... É que assim... Explicando, né, pra quem... Não me conhece, né Eu tinha condição, aliás, tenho condição de ter uma E36 Manter ela normal, mas não tenho condição de fuçar nela Colocar suspensão, freio de M3 Que é o que a gente gosta Que é o que a gente gosta de mexer, então eu tive o carro... Fiquei com o carro seis meses e não fiz nenhum upgrade Eu só fiz... Gastou uma bala... Manutenção corretiva, manutenção preventiva, que não é barato desse carro E eu não vi, né... Pra vocês que querem comprar a BMW, ele gastou... Tudo bem que ele não comprou nas melhores condições Gastou sete pau, né? Gastei sete mil em seis meses Seis meses pra deixar o carro bom e ainda não tava 100% Ainda tinha umas coisas pra fazer Isso E aí o que eu analisei? Eu tinha um carro que eu fiquei com ele durante seis meses Gastei sete mil reais e não fiz sequer um upgrade A única coisa que eu fiz foi pintar a roda Barulho aí, hein? Beta ela pra ele Aí... Então eu gastei sete mil e não vi nenhum upgrade no carro Então eu só, basicamente, pintei a roda e só E só Não via nada que me agradasse mais O carro não, o carro eu peguei no primeiro dia Já tinha a bola Depois vai vir em filtro, vai vir em escape Vou comprar um jogo de roda-parte pra andar em hot-lap E esse é um tesão, né, velho? Eu ver o carro sendo montado e não sendo... É, a ideia é o carro ficar a nossa cara, né? E a BMW não tinha a minha cara, apesar de eu gostar do carro Então... Esse é um tipo de carro que eu não vou gastar tanto com manutenção corretiva, preventiva Com coisas mais baratas nesse carro Muito mais barato, né? E aí eu consigo investir em outras coisas pra brincar aí, né? E é um carro que dá pra fazer seguro, dá pra andar com uma confiança maior É, lógico Manda pra nós Manda pra nasa Pra nasa Manda pra nasa Aqui é o e-mail da nasa, nasa.com E aí, Léo? Suave? Você tá no meu canal? É, de surpresa hoje agora Aqui Esse é o Coloral E aí, beleza? A gente se conhece faz uns anos Faz uns bons anos, velho E ele tem um blog de moda masculina e uma marca de roupa Eu não entendo muito de carro, mas... De moda você manja A gente dá roupinha, a gente entende E... Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo também, além da Anfift E eu vim fazer umas fotinhos com ele aqui hoje Como sempre a gente vem fazer as fotos, né? Que carro que você tem? Um ponto Sport 1.8 1.8 Você gosta? Cara, era o meu sonho, assim, de consumo Desde que eu comecei a ter carro na vida, né? Meu primeiro carro foi um palinho bem, zoado E aí, eu sempre quis ter um ponto e tal e tudo mais Aí, quando eu comprei, eu pirei, chegou E dessa cor que você queria? Ou preto ou branco Aí eu peguei o preto E o próximo carro? Próximo carro? Cara, eu tô curtindo muito golfe, hein? É mesmo? É mesmo Tipo, do nada, assim, eu pirei Sei lá Vamos ver Vamos conversar, hein? Vou lá fazer umas fotocinho Me conta, o que vocês tentaram gravar? A gente foi tentar pintar, não Voltar a roda do Kinder pra prata E deu errado Aí, tipo A roda dela é ferro A base preta A tinta prata original O verniz E as outras duas cores que o Kinder O Adolfo já tinha pintado Então a gente começou a tirar Saiu preto e apareceu cinza Vamos virar uma salada de fruta Mano, virou um bagulho tão nojento A gente começou a tirar o preto Começou a aparecer os cinza Aí apareceu o prato original Saiu o prato original Começou a aparecer o preto Que era a base da roda E depois foi até o metal E cadê isso? Aí, tipo, ficou uma salada Ficou uma coisa horrorosa Aí vocês pintaram de novo Aí ele falou Você tem tinta preta aí? Eu pintou o tempo Dá pra ver, certeza Ah, pintou inteiro já Tem umas marquinhas aqui Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Zica É um sinal pra você pintar de branco É um sinal pra eu Vocês acham que ele tem que andar com essas rodas brancas? Não, pera aí Pelo, 14 mil eu transfiro agora Eu tenho que ter essas aqui, ó Tomou, hein? Quer roubar nossas rodas, mano Essa aqui, ó Ele querer Ele poder Pra quem viu aí no... Na live No Stories Moments Sei lá o que essa porra do Instagram faz aí A gente mandou uma fotinha pro Kinder Mandou Olha que coisa linda É verdade Eu? Também Você é um gato A carne do vente aqui Pra quem nunca esteve A bordo do Kinder Do Kinder On Board É isso Filmar aqui uma... Um barulhinho? Do que? Ah Dá um susto da galera, né mano? O foco, cadê? Não veio É aqui, ó De novo Não É manual, cara Ah, é manual só porra, né? Ah Aí, veio, ó Esse botãozinho Meia, meia Meio frio ainda Qual a temperatura ideal dos trabalhos desse botão? 85 já Nossa, esse banco tá horrível, velho Solto, né? João, esse carro tem que ir pra você urgente, mano Pesando... Deu ruim aqui no furo Precisamos da sua ajuda Pra quem não sabe ainda Parceiro de escape, roll cage Rekini escapes especiais Santo André Top Topster Obrigado, amigo O cara faz um trampo Bom, vocês já devem ter visto aí Quem já viu os vídeos já Ah Aí você põe um cinto Quatro pontos Como é que você pega? Não dá Isso aí é uns relays da FuelTech Isso aqui deu uma dorzinha de cabeça nos últimos dias Estavam andando na rua Os relays tudo louco Ancionando sozinho Tirava a chave do botão O carro ficava ligado sozinho Não desligava Mas agora O Felipe e o Mania Deu um talento aqui junto com o Morales Olha Fé O Morales e o Mania deram um talento nele esta semana Agora tá do jeito Você viu o shift? Vi Top, hein? Mano, eu amo esse carro, velho Top, hein? Mano, eu amo esse carro, velho Mano, eu amo esse carro, velho Mano, eu amo mais que você, mano Você é louco Nossa É, eu já avisei pro Pirulas que Esse carro tá com dias contados com ele, né? Ele tá andando só Até eu juntar a grana Até você vender o Fiesta Até eu vender o Fiesta Interessados É, não sei, vai que cola Vai que cola, né? Caralho, cadê? Não tem ponto de ônibus? Bar? Procurando uma multidão pra assustar a galera Um atentado mesmo, viu? Resumão da ópera, do Peugeot Tá sem freio O freio ainda tá baqueado Nossa, tá tristão falando, mano Você é louco Mudei pressão aí, já fui ver o preço do Cilindro Mestre Do hidrovarco Porra, mas o Cilindro Mestre não é, né? Dá pra comprar outro Peugeot Não, não é as válvulas do Cilindro Mestre Agora pode ser o próprio Cilindro Não vai ser, mano Não vai ser, mano Não É isso aí Tô cansadaço Acho que ainda vale a pena gastar mais 10 reais num fluido Completar, fazer a sangria Olha o que foi feito aqui É, eu colocaria borracha No veículo do Andrei Foi o seguinte Ele fez um defletor de calor aqui Eu não, pô O Vitor O Vitor O Vitor Oliveira O Hector Ele é o Hector Eu sou o Hector Sabe por que que você é o Hector? É muito lento pra fugir com o dinheiro Nossa, você falou tudo errado Ele é burro, mano Só essa... O que tá destoando é esse fio verde da porra aqui Aquele deve ser da Sonda, né? É, da Sonda Por que isso? Ai... Ah, chega Eita Não, aquele vai aqui pra baixo É enorme É enorme Pra quem ainda não conhece a nossa lojinha Adesivos, camiseta, chaveiro Tá aqui o site Entra aí Bom, falou pra vocês O Peugeot tá sem freio O Fiesta tá andando O Civic tá na mesma bosta O Volvo tá do mesmo jeito Suja Chevette tá aí Sempre torcudo O Criono é nosso E o Golf tomou no cu ali Mas é nóis, tá morreu? Falou, OneFift